Música Quer filhotes bonitos e saudáveis? MacDogginho é a ração completa para seus cães. Rações Mac, alimentos completos para cães e gatos. Música Estamos aqui na loja Pra Elas e a Fátima vai nos contar como está o movimento com a chegada da Páscoa. O movimento está muito bom, o pessoal acaba sempre deixando para a última hora, mas todo mundo já está visitando a loja, vendo os produtos todos que a gente tem. Música Bem bacana o movimento, mas a gente acaba esperando o pessoal. O pessoal deixa sempre para sábado, no finalzinho, mas a gente está com uma promoção bem bacana, a gente tem uma promoção da loja, que todas as compras realizadas no mês concorrem a uma cesta de Páscoa. Independente do valor gasto, então a gente espera vocês. A mercadoria está aí, tem Cacau Show, tem Arcor. O pessoal pode vir que a gente está esperando. Que bacana, então o pessoal não pode perder que tem promoção. Qualquer valor em compra concorre a uma cesta de Páscoa. Qualquer valor em compra concorre a uma cesta de Páscoa. O sorteio vai ser no sábado mesmo, dia 31, no finalzinho da loja. Que ótimo, bacana. E me conta uma coisa, a Pra Elas é uma novidade, né? Quanto tempo de comércio vocês têm? A gente abriu em novembro, então fazem quatro meses que a gente está com a loja. Bem bacana, podem vir conhecer, nós temos produtos de todos os tipos, presentes de todas as qualidades, Natura, Boticário, Cacau Show, UV Verde. Nós temos bastante variedade. Então, opção para essa Páscoa é que não vai faltar. Tem como mostrar um pouquinho para nós o que mais está saindo aqui na loja? Por favor. Nós temos a linha da Cacau Show recheada. Nós temos as toquinhas coloridas que o pessoal adorou. Os coelhinhos da Cacau Show, que é um mimo, todo mundo gostou. Não pode faltar, né? Um coelhinho de pelúcia. Coelhinho é um mimo, né? Nós temos a Cacau Show, os ovos de colher, que são os três sabores. Todo mundo adorou também, saiu muito bem. Os três sabores, que é a linha especial da Cacau Show. Nós temos toda a linha, por enquanto, disponível na loja. Música Música